Fala galera do Family Play, hoje nós estamos aqui com o Bruninho, e hoje a gente vai reagir Bruno, a uma animação do Poppy Playtime Hug Wug, que é o .exe, ai que medo, ai que medo, olha só, vamos ver então como é essa animação, Bruno, falando errado, nós devemos para sempre, tudo bem, temos que ter muito cuidado, o que eles estão fazendo, adeus amigos, foi fácil, vamos com esse Missy, ela tem uma surpresa, ah, olha lá a bonequinha do mal, vocês poderiam ser mais óbvios, ok, venha para a mamãe, o que ela está fazendo, há um coração tudo partido ali, e o coração apontou uma arma para essa coisa que eu não sei o que é, é uma tinta do Bendy, vamos ver se é a tinta do Bendy, entre agora, Sim, aqui vamos nós, olha só, ela está ficando totalmente do mal, mais do mal ainda Bruno, surpresa, obrigado Kissy, outra surpresa, ah, eles estão trocando presentes ali, ih, enquanto ela está vendo ali ó, ele vai assustar todos eles, olha lá, que presente será que ele deu para ela, Peraí, você foi longe demais, olha para você, olha para você, o que você fez, ela ficou envergonhada, porque ela está fazendo coisa muito horrorosa, não é? Uhum, 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 ó, Poppy, 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 Poppy? Ah, você está bem? Player, o que você quer? Ah, ela ganhou um presente, está vendo, mesmo ela sendo do mal, fazendo coisa errada, ela ainda ganhou um presente Bruno, você viu ali? Espero que você goste O que será que é? Ah, um coração, Bruno Ganhou um coração Bem bonito Oh, tá vendo só Ela ficou muito feliz Com tudo que aconteceu Ganhou um coração E ela deixou de ser má, eu acho Espero que ela não apronte nos próximos vídeos Então galera, esse foi aqui Pop.exe Ainda bem que ela se arrependeu e não fez nada de mal Com o Huggy Wuggy Então é isso galera, deixa o like Se você gostou desse vídeo Compartilha esse vídeo com um amigo seu E até o próximo vídeo E tchau Tchau